O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de defesa de dois ex-deputados estaduais do Mato Grosso acusados de improbidade administrativa. Os ex-deputados José Geraldo Riva e Humberto Bozaipo queriam que a ação por improbidade a que respondem na Justiça do Mato Grosso fosse deslocada para o Superior Tribunal de Justiça. A justificativa é que eles teriam foro especial. Os dois já estão condenados por desvio indevido de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado. Na Corte Especial do STJ, o relator ministro Luiz Felipe Salomão negou o pedido dos ex-deputados estaduais. Disse que a ação por improbidade é de natureza cível e não tem prerrogativa de foro especial. Por isso, deve permanecer na Justiça de primeiro grau. Legenda Adriana Zanotto